E as mim é apaixonada por isso, quando estão juntos, o clima esqueta. Pra minha casa ou pra sua? Minha mãe tem casa. Bom, a minha tá na feira. Mas quando ela fica de lado na vida do namorado, pinta a desconfiança. Eu já te dei algum motivo pra você desconfiar de mim. Será que tem outra no pedaço? Próxima terça, 10h15 da noite, estreia... Juízo, vocês dois. Dona Xepa, a nova novela da Record.